A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Ele foi expulso da Igreja do Nazareno por pregar sobre o batismo no Espírito Santo e o falar em outras línguas? Por ter sido expulso da Igreja do Nazareno, ele desceu a rua e construiu a igreja pentecostal mais famosa da história na Rua Azusa 312. Esse é William J. Seymour, o fundador do movimento pentecostal moderno. Eu sou Robert Slardom e esses são os Generais de Deus. Os Generais de Deus, com Robert Slardom. William J. Seymour, o catalisador do Pentecostes Vamos contar uma das maiores histórias dos tempos modernos, especialmente na história da igreja? Nós chamamos de O Avivamento da Rua Azusa. As duas personalidades que veremos são Charles Parham e William J. Seymour. Charles Parham nasceu em Iowa, onde Billy Sonny também nasceria alguns anos depois. E Seymour nasceu na área central de Louisiana. Isso é interessante neles, um nasceu no norte e outro no sul. E também, um era branco e outro afro-americano. E lembre-se, nesse tempo da história americana, os brancos e os negros não trabalhavam juntos. As leis Jim Crow estavam em vigor. Ainda havia muito preconceito acontecendo. Muitos maus-tratos à comunidade afro-americana. Mas Deus decidiu que algo maravilhoso aconteceria no mundo. E escolheu dois personagens improváveis para usá-los como líderes do movimento pentecostal moderno. Vamos começar então com Charles Parham. Charles Parham era um metodista. E ele, quando criança, foi uma criança doente. E Deus o curou. Ele era tão doente que, uma vez, ele disse que era tão magro e frágil que ele poderia levantar a mão. Não havia luzes modernas. Com uma vela, dava para contar os ossos da sua mão. Ele era frágil assim por causa das doenças da sua infância. Ainda criança. E ele ouviu sobre Dowie e outras pessoas do Ministério de Cura. E decidiu envolver-se com eles e descobrir como funcionava o que estava acontecendo. Porque ele havia experimentado a cura, mas não sabia como ministrar a cura. Então ele vai para Sião e encontra Dowie. Ele encontra outro homem em Rockford, Illinois, que achava que era o Jesus Júnior, que era Jesus encarnado. E claro que ele não o seguiu, mas ele foi conhecê-lo. E ele volta para o Kansas e inicia as salas de cura Betel, que pareciam com as salas de cura do Dowie em Chicago. As pessoas vinham, pediam por cura e ele orava por elas, apresentava passagens bíblicas e as ajudava a caminhar da doença para a saúde. E ele estabelece seu ministério no Kansas no que eu chamo da parte moderna da sua vida. Então ele também decidiu que, sabe, precisamos de uma escola bíblica. Escolas bíblicas são boas. Bem, eu não sei se funcionaria hoje, mas no começo dos anos 1900 funcionaria. E então a escola começou, pessoas vieram. Se tinham 500 dólares, colocavam no cesto. Se tinham 100 dólares, colocavam ali. Cada um punha o que tinha e vinham aprender a Bíblia. Charles Parne e outros professores começaram a ensiná-los e compartilhar o que sabiam sobre as Escrituras. Mas também escolheram um lugar para manter a escola, um lugar chamado Stone's Fowley. E chamava Stone's Fowley porque um homem chamado Sr. Stone estava tentando construir, num estilo europeu, eu chamaria, não de um castelo, mas uma enorme casa europeia. E o dinheiro dele acabou e ele não conseguiu concluir. E então chamavam de Stone's Fowley, que significa o erro do Stone e a bagunça do Stone. Então Charles Parham ia fazer um encontro especial em outra parte do Kansas e disse a todos os alunos que enquanto ele estava fora e era perto do Ano Novo, que enquanto ele estava fora queria que estudassem o livro de Atos e a pergunta que ele queria que eles respondessem era quais são os sinais, quais os sinais significativos de alguém que é cheio do Espírito. Ora, eles não sabiam. Então, coisas como sabemos hoje, para Charles Parham aquela era uma boa tarefa. E então ele vai realizar a sua reunião e ele volta perto da véspera de Ano Novo de 1900 e ele encontra todos os seus alunos na área da capela, orando e buscando o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. E ele pensou, o que é isso? Então ele chamou todos para dentro, parou um pouco aquele momento de oração e perguntou, o que está acontecendo? Me deem um relatório do que vocês estão fazendo e porquê? E os alunos começaram a dizer, foi a tarefa que você nos deu? Concluímos pelas escrituras que quando alguém é cheio do Espírito Santo ou batizado no Espírito Santo, há um registro bíblico de que um dos primeiros sinais é que eles falam em outras línguas e que é uma linguagem do céu, é uma linguagem espiritual. É uma linguagem que não é conhecida na Terra hoje, ela vem do céu. E então eles foram para as escrituras e Parham ficou ouvindo e ele apenas dizia, está bem, porque ele não tinha muita certeza sobre aquilo, ele mesmo ainda não tinha começado a estudar as escrituras. Mas sabe, ele não queria parar o fervor ou o zelo daqueles estudantes que estavam ali, ele estava um pouco preocupado. E uma mulher chamada Agnes Osman, eu sempre gostei do nome dela, Agnes, Agnes Osman veio até o irmão Parham e disse, impõe as mãos sobre mim e eu receberei o Espírito Santo e falarei em línguas. E o irmão Parham estava meio, eu não tenho muita certeza se eu quero fazer isso, porque eu não sei fazer esse tipo de oração para você receber o Espírito Santo, eu nem tenho muita certeza se o que você está dizendo é verdade, porque ele não havia pesquisado nas escrituras sobre esse assunto, era a primeira vez que ele ouvia sobre aquilo. Mas por causa da persistência da mulher, a maioria das mulheres são persistentes, ela continuou insistindo de forma educada até que ele finalmente orou por ela. Então ele de alguma forma impôs as mãos sobre ela e orou para que ela recebesse o Espírito Santo e a evidência do Espírito Santo. E ele disse, eu não sei se vai acontecer ou não. E então depois que terminaram a oração ele tirou as mãos dela e aí ficou parado ali olhando para ela alguns instantes e nada aconteceu. E aí ficaram meio, ah, tudo bem. E aí de repente eles registram que ela abriu meio que um sorriso e um brilho veio sobre ela e ela começou a falar em uma língua desconhecida, mas dava para dizer que era espiritual, era uma linguagem, era falada distintamente. E então a primeira pessoa em Topica, Kansas, a falar em línguas no movimento pentecostal moderno foi uma mulher chamada Agnes. E bem, essa não é a maior parte da história, é uma parte grande, mas a próxima parte é que Deus deu a ela a habilidade de falar em um dialeto chinês perfeito e escrever. Nos primeiros dias do Pentecostes, eles acreditavam que você falava numa linguagem celestial e se Deus havia te chamado para África, China, América do Sul, algum lugar no mundo, ele te daria a linguagem daquele povo e você falaria sobrenaturalmente? Foi por isso que o Pentecostes se espalhou tão rápido pelo mundo por causa dessa crença? E acontecia? Foi a denominação Assembleia de Deus que colocou nas suas crenças doutrinárias que você recebe o dom de falar em línguas, fala em línguas e é só isso? A Assembleia de Deus tirou esse sistema de crença de que você também recebia uma linguagem que há na Terra como parte de um chamado missionário? É por isso que a maioria dos pentecostais, depois da formação do período denominacional pentecostal, não creem dessa forma, mas o grupo original de Topica e do Missouri acreditavam nisso? E então o Pentecostes começou a ganhar vida na América moderna? E então o que aconteceu, como em todo movimento? Algumas pessoas não gostaram. Alguns alunos foram embora, começaram a perseguição, chamavam de nomes malucos, mas aquilo ficou tão famoso e tão controverso que o governo dos Estados Unidos enviou linguistas da capital para o Kansas para ver se era verdade. Quando os linguistas do governo chegaram, encontraram dialetos diferentes de línguas asiáticas, de línguas africanas e descobriram que o falar em línguas tinha uma linguagem que era a base de tudo, mas não era uma linguagem terrena. Então havia oficiais do governo, autenticando que sim, é uma linguagem, que há linguagens ali. E quanto a Agnes Osman, se você for ao memorial no Kansas, você pode encontrar até hoje o escrito que ela escreveu com o dialeto chinês. Quando Deus lhe deu essa linguagem, está lá preservado no Kansas. Então foi assim que o movimento pentecostal moderno começou. Agora, de repente, e é claro que o diabo vai lutar contra tudo que Deus faz, o Sr. Stone queria expulsar Parham e todo o seu povo? E Charles Parham disse, eu não faria isso se fosse você, porque Deus vai te julgar. E o Sr. Stone, ah, eu não acredito em nada disso, e expulsou todos. Bem, quando eles se mudaram, a mansão do Stone, onde havia a escola e onde houve o derramar, queimou até virar cinzas. E até hoje, no lugar onde ficava a mansão do Sr. Stone, só existe um terreno baldio. Então eu penso que quando Deus amaldiçoa algo, continua amaldiçoado. Saíram de Topeka, Kansas e foram para Houston, Texas, e começaram seus encontros de avivamento e a escola ali. Agora, Charles Parham, para atrair a multidão para os seus encontros de avivamento, se vestia como personagens da Bíblia e fazia desfiles nas ruas de Houston e também em outros lugares. Era assim que ele conseguia a atenção das pessoas? Uma mulher do convívio de Parham veio para a Indiana encontrar alguns amigos e familiares e um desses amigos era William J. Seymour, que se tornaria um personagem central no movimento pentecostal. Ele era garçom num restaurante ali. Ela se encontra com ele e diz o que está acontecendo com Charles Parham. Os dias da Bíblia voltaram. A fé apostólica voltou para o mundo. O cristianismo de antigamente chegou na América. E ele ficou animado com aquilo porque era uma das poucas pessoas que tentava estar sempre sintonizado com o que Deus estava fazendo no momento. Ele ficou tão entusiasmado pelo que ouviu que ele deixou seu emprego, fez as malas e se mudou para Houston, Texas para fazer parte da escola bíblica que Charles Parham abriu. Então Seymour viajou para Houston, Texas para fazer parte da escola de Charles Parham. E o primeiro problema que aconteceu é que William J. Seymour era um homem negro. Os pais dele eram escravos quando ele nasceu e ele teve varíola quando criança, então seu rosto tinha cicatrizes e ele sempre mantinha uma barba para escondê-las. E ele era cego de um dos olhos. Mas esse não era o problema. O problema era que na época em que ele viveu e foi para a escola de Charles Parham, as leis Jim Crow estavam em vigência. Se você não sabe o que são as leis Jim Crow, simplesmente diziam que as pessoas brancas e negras não podiam ficar juntas na mesma sala. Não podiam se sentar perto, frequentar o mesmo estabelecimento. Então, para se adequar àquelas leis, deixavam a porta da escola aberta ou a janela aberta e o William Seymour se sentava no corredor e ouvia as aulas. Mas ele não podia ir para a sala com os alunos brancos. E quando ficava quente, ele se sentava lá fora, embaixo da janela, deixava a janela aberta e ouvia as aulas assim. Bem, tem gente que tenta fazer disso. Uma questão mais racial do que de fato é, eu penso da seguinte forma. Eu penso que eles eram vítimas da cultura e daquela época. E pelo que eu pesquisei, o problema era menos o preconceito e muito mais a cultura vigente naquela sociedade. Veja, a primeira pessoa a se formar a receber um convite para pregar na escola do Charles Parham, seu aluno mais famoso, foi o William J. Seymour. Então, o William Seymour recebeu um convite para ir para Los Angeles pregar na igreja do Nazareno? Mas ele não tinha dinheiro para ir. Então, todos os alunos brancos levantaram uma oferta para comprar a passagem para ele ir para Los Angeles? Então, eu penso assim, se eles fossem tão preconceituosos e não gostassem dos negros, eles não teriam juntado dinheiro para pagar a passagem dele? Então, eu penso que eles eram vítimas do seu tempo. E é claro que houve sofrimento, mas foi o que aconteceu. Os alunos brancos levantaram uma oferta e enviaram Seymour para Los Angeles para pregar. Seymour chega em Los Angeles depois de uma longa viagem de trem. E era uma igreja do Nazareno, pastoreada por uma mulher? Lembre que eles haviam expulsado Parham, mas na primeira noite que William Seymour pregou Atos 2, 3 e 4 sobre o dia de Pentecostes, quando o dia de Pentecostes veio e receberam o Espírito Santo, eles falaram em línguas. Bem, o povo do Nazareno não acreditava muito nisso, especialmente a pastora. Então, não disseram para ele ir embora. Ele voltou na noite seguinte para pregar e encontrou as portas da igreja fechadas, com correntes e um bilhete dizendo, vá embora. Imagine você ser chamado para pregar numa reunião de avivamento do outro lado do país. Você prega a primeira noite. E você mesmo ainda não falou em línguas, mas você prega isso e acredita nisso? E aí eles fecham a reunião sem te dizer e ainda deixam um bilhete dizendo, vá embora? Bem, havia um casal na igreja que vivia na rua Bonnie Bray Norte, 214, Los Angeles. A casa está lá ainda hoje, você pode ir vê-la? E eles perguntaram, irmão Seymour, você poderia vir e pregar para nós sobre o Espírito Santo? Nós gostamos? E então, ele vai para a casa deles e a maior razão para isso é porque ele não tinha lugar para ir e ele foi convidado? E aí ele começa uma reunião na casa, uma reunião de célula. E ele começa a falar sobre o Espírito Santo, falar em outras línguas e o que ele tinha visto no Kansas, o que ele tinha visto em Houston e o que a Bíblia falava sobre aquilo. E uma criança começa a falar em línguas. E aí outra pessoa fala em línguas e logo as pessoas começam a ser cheias do Espírito Santo e a falar sobre isso. E a casa se enche. E então, a casa agora está cheia, então deixam a porta aberta para que as pessoas que não consigam entrar fiquem ouvindo do lado de fora pela janela também. Bem, quando a fachada fica cheia, eles começam a abrir as janelas laterais pelos lados da casa e começam a encher. E sabe, os pentecostais sempre foram um povo que faz barulho. Quando se olha para uma família, tem aqueles filhos que são estudiosos, tem outros que são mais quietos e outros barulhentos. Bem, os pentecostais, desde o primeiro dia, são os filhos barulhentos do corpo de Cristo, então, sendo cheios do Espírito Santo, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite, uma da manhã. Eles não falavam em línguas baixinho. Eles falavam alto e gritavam e batiam palmas e gritavam e corriam na rua e acordavam todo mundo. E então, essa multidão cresceu de 300 para 600 pessoas e continuavam barulhentos e os vizinhos não conseguiam dormir. Chamaram a polícia, cuidem desses fanáticos religiosos loucos. E então, Seymour e alguns irmãos decidiram que tinham que mudar o lugar da reunião porque não havia mais espaço. Estavam causando problemas e eles não queriam causar problema, nem queriam parar e estavam no meio dessas duas coisas. E então, procuraram um prédio que se tornou o endereço mais famoso do movimento pentecostal, Rua Azusa 312. A Rua Azusa já havia sido um estábulo de cavalos. Daí se tornou o prédio de uma igreja que Seymour comprou e limpou tudo. E então, Seymour e os outros estavam ali com todo aquele feno e tinha acontecido um incêndio e, por isso, por todo o telhado e na borda das paredes havia grandes manchas pretas. Além do que, era um prédio de dois andares. Isso era no primeiro andar e no segundo, onde Seymour iria morar e onde ele criou um gabinete de aconselhamento para quem precisava de oração. Então, ele morava em cima e tinha um gabinete de aconselhamento e embaixo era o lugar onde faziam a reunião. O púlpito, no começo, eram duas caixas de frango pregadas uma na outra e eles pregaram umas tábuas no chão para as pessoas sentarem. Eles não tinham cadeiras como temos aqui ou como as que você tem na sua igreja, só tinham o que conseguiam improvisar, sabe? Eles não tinham muito dinheiro, então fizeram o que puderam, criaram uma igreja e começou a acontecer. A rua Azusa durou três anos e meio toda noite e o dia inteiro nunca parou. Tinha sempre um culto ou alguém buscando o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas por três anos e meio sem parar. Veja, você tem problema para ir para a igreja por uma semana inteira ou para uma conferência de três dias, você imagina três anos e meio, dia e noite, você tem cultos e tem coisas para fazer. Sabe, tem muita gente que diz, queremos um avivamento, eu acho que você não quer, eu acho que você só quer uma visitação, que Deus te visite por alguns dias e depois vai embora e você volte ao que quer fazer. Um avivamento é trabalho para 24 horas, é trabalho para manter a reunião acesa, cuidar da fome das pessoas, das necessidades, é trabalho. Então, se você pede avivamento, está pedindo mais trabalho e mais trabalho e mais trabalho, mas é um trabalho maravilhoso. A rua Azusa tem grandes histórias. Uma vez chamaram os bombeiros porque algumas pessoas da igreja viram chamas no topo do prédio e os bombeiros não eram modernos, não tinham grandes caminhões, vieram com os cavalos e toda a parafernália para apagar o fogo e não havia fogo. O que as pessoas viram, o Seymour disse, eram as chamas do Pentecoste no topo do prédio. Então, eu fico impressionado que pessoas viram fogo, achavam que era de verdade, chamaram os bombeiros, eles vieram e não havia fogo, só 600 pessoas buscando a Deus no altar, tentando receber o Espírito Santo e falar em línguas. Outra coisa que eu acho interessante sobre a rua Azusa é que as pessoas dizem que a três, quatro quarteirões de distâncias vinha às vezes um puxão, algo as agarrava e elas não sabiam porquê, mas tinham que ir àquele prédio e iam e eram salvas ou curadas. E então aquele puxão do Espírito Santo começava a ter uma força por três, quatro quarteirões ao redor da rua Azusa. Agora, claro, a rua Azusa não estava livre de problemas. Onde quer que haja gente, há problemas. Onde quer que Deus vá, o diabo tenta causar problemas. A rua Azusa estava no auge. De todo mundo, pessoas vindo, havia uma revista chamada Fé Apostólica com mais de 50 mil assinantes. Era uma revista mensal que registrava pessoas recebendo o Espírito Santo, recebendo milagres, com ensinos do irmão Seymour. Muita coisa acontecendo, mas então, é claro, lá vem os problemas. Primeiro problema. Número um, William Seymour se apaixona por uma doce mulher chamada Jeannie e eles se casam. Então uma secretária é sua, fica com raiva porque ele se casa e se muda para o Oregon levando a sua lista de assinaturas. Mas por que ela fez isso? Por que isso aconteceu? Bem, ela fez isso porque ela sentia, como muitos dos pentecostais, o senhor está tão próximo de voltar que você não deve se casar, ser distraído pela vida de casado, da obra do senhor. Então, quando Seymour se casou, ela ficou irada, levou a lista de assinaturas e se mudou e montou seu próprio ministério. E continua funcionando hoje em Portland, Oregon? Esse foi o primeiro problema. O segundo problema foi que William Seymour convidou Charles Parham para realizar encontros na rua Azusa, porque ele via o irmão Parham como seu pai espiritual. No primeiro convite, Parham disse não e foi para Sião, Illinois, a cidade do Dawi, porque lá era o foco principal da atividade religiosa naquela época na América. Então ele queria ir até lá e levar o Pentecostes a Sião. Mas esse foi um erro que ele cometeu, ele deveria ter percebido que a nuvem se moveu de Chicago para Los Angeles, onde estava um dos seus próprios filhos espirituais William Seymour na rua Azusa, só que nisso ele perde quase um ano e finalmente aparece por lá. Quando ele chega na rua Azusa, ele nota algumas coisas que eu acredito serem legítimas. Ele percebe, número um, que há muita atividade carnal, alguma atividade demoníaca e também muito emocionalismo, um pouco alto demais. Então ele tenta levar alguma crítica construtiva e instrução ao irmão Seymour e eles acabam brigando e se separando. Parham deixa a rua Azusa e vai para outra parte de Los Angeles, onde organiza uma reunião e continua a pregar e essa é a primeira grande divisão que acontece na rua Azusa que começa a declinar. Agora, historiadores hoje falam dessa divisão e dizem que Seymour era racista. Bem, eu não concordo totalmente que esse seja um fator determinante aqui, pode ser um pequeno fator, mas eu acredito sim que houve uma questão no espiritualismo nos altares da rua Azusa. Muita coisa vinda das emoções acontecendo e Seymour e Parham não encontraram uma forma de discutir sobre aquilo e acabaram, eles se entristeceram um com o outro e se dividiram. Historiadores hoje, muitos usam isso para dizer que ele era contra o homem negro, que o homem branco tentou assumir. Pode sim ter acontecido, mas esse não foi o primeiro problema, não foi a questão inicial entre os dois. Possivelmente a razão pela qual foi difícil para o Seymour fazer as mudanças que o Parham queria foi a visão daquela época das pessoas sobre os afro-americanos. Veja, aqui temos um homem sem instrução, negro, na época das leis Jim Crow, que Deus escolheu. Para mim é uma grande declaração, veja. O mundo pode dizer, não acreditamos nisso, não gostamos disso, mas Deus diz, eu gosto. E Deus escolheu um pequeno homem negro para ser o líder do movimento pentecostal em tempos modernos. Isso é uma declaração. E Deus o escolheu porque quis mostrar ao mundo inteiro, eu uso quem eu quero usar, como eu quero usar, o que significa que há esperança para todos nós. Mas então, o grande fato sobre a Rua Azusa é que o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, voltou e permaneceu com a igreja moderna. Esta é a maior e mais grandiosa coisa sobre isso? Depois dessas colisões, esses problemas e outras coisas pequenas, a Rua Azusa começou a diminuir em público, muito por causa do problema entre Seymour e Parham, e muitos assinantes da revista ficaram sem comunicação por causa da lista roubada, então as pessoas não sabiam mais o que estava acontecendo, então o público diminuiu, mas pessoas que foram tocadas na Rua Azusa foram pelo mundo e começaram a ir para Noruega, para Suécia, para nações da África, da Ásia, e aquilo começou a se espalhar, então o propósito da Rua Azusa continua, o propósito era anunciar que o Espírito Santo e o seu batismo voltou para ficar e todas as bênçãos e benefícios disso chegaram. Quando olhamos para a Rua Azusa hoje, é o nascimento do mais poderoso movimento religioso nos anos 1900, talvez nos últimos 200 anos. O movimento pentecostal é o maior movimento dos cristãos protestantes, ele é maior do que qualquer outro grupo, é maior que os metodistas, maior que os batistas, há pessoas que falam em línguas por todo o mundo, católicos carismáticos, luteranos batizados, metodistas renovados, todos juntos, são o maior grupo protestante do mundo. Em menos de 150 anos, os pentecostais que eram desprezados, tinha crente que dizia que orar em línguas era uma doença mental, pensavam que se você falasse em línguas você tinha um demônio, pessoas pregavam contra isso e diziam que se ficasse longe deles, a minha avó nasceu de novo e foi cheia do Espírito em Ohio, e ela lembra que quando as pessoas souberam que ela falava em línguas, as pessoas atravessavam a rua para que não pegassem os germes, havia essa ideia de que se você ficar perto dessas pessoas, você pega a doença. Charles Parham uma vez disse, sabe, se você não quiser vir para o culto, a gente joga os germes na sua casa, pode deixar, mas há algo que eu quero dizer, eu me alegro muito que o irmão Seymour e o irmão Parham fizeram o que fizeram, vamos ficar com o que eles fizeram de bom, aprender com seus erros, para não repeti-los em nosso tempo e não tenhamos vergonha de sermos um povo que fala em outras línguas, não tenhamos vergonha de sermos barulhentos, nós sempre fomos, desfrute do Espírito Santo e faça o que ele te manda fazer sem vergonha. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador, semeie no nosso ministério, com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos, este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação, inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos, seja um multiplicador desta visão. A Soso Produções